Ae! Paralho, vai! Hã, hã, só puta aí a cachorrada, hein! Hã, hã! Vambora! O Vitão! O que te arrebenta aí, te soca e te escalaia? Vai, vai! Vai, vai! Senta o bus e vem-vindo! Aventura, aventura ali no bagulho, o cara desce, foi na minha voz, a pana vai tomando a bucetona Pega a visão, she da bug, tá cantando o cara descia, bolando, já que você tá noidona Toma, 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 toma Novinha aventureira, pega a visão mulher! Já que você tá solteira, GW fez pra tu Novinha aventureira, pega visão mulher, já que você tá solteira Então vem pousando na pica, novinha toda loucona Toma, 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 vai, caralho Vem novinha pro cafô, foi pro cafô, foi pro cafô, foi pro cafô, hoje eu vou te macetar Vem novinha pro cafô, foi pro cafô, foi pro cafô, hoje eu vou te macetar Pra novinha de 16, que já aguenta e fode bem Pra novinha de 18, pra novinha de 17, que já aguenta e fode bem Pra moleque tem 18, que já aguenta e fode bem Hoje eu vou te deixar zen, hoje eu vou te deixar zen Vou comer tua porcenta e vou comer teu cu também Pega a visão, ah, 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 hoje eu sou rei que o tio um pau dupli, a minha piroca tinha duas cabeças Uma é trava no teu cu, e a outra na tua buceta Uma é trava no teu cu, e a outra na tua buceta Oi, toma a pica, sua piranha Bota a buzida sofrer, pra ela gozar bastante Só depende de você Toma a pica, sua batia Bota a buzida sofrer, pra ela gozar bastante Só depende de você Ai, 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 ela mamar olhando a pica no pai Ai, 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 ela mamar olhando a pica no pai Ai, 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 ela mamar olhando a pica no pai Ai, 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 ela mamar olhando a pica no pai Mulher, sei que vocês aguentar, olha só que ela quer ter um talo Pra que ela lasca é um útero grande, e pra que ela que tem um útero baixo Vai, vai, ela quer pirocada, repetente, ela quer com força Então vou puxando o cabelo, vou fazer tu gostar, garota Caralho, é naquele modelo, então sente que é forradão Vai novinha, ela toma tomando, pirocada no bucetão É puxão de cabelo, só tava na cara, bico na costela, calor aumentando Falando na vihasa, fora ficar de botão, o GW que tá te chamando Vai tomar tomando, vai tomar tomando, vai tomar tomando Vai tomar tomando, vai tomar tomando, vai tomar tomando Essa coisa é a sua hot crow que ela vai levando Ela ativou o mal do solteira, não se arrepende do que fez Ela ativou o mal do solteira, não se arrepende do que fez E aí? Mulher de verdade não sente falta de ex 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 Chama as amigas pra participar Olha a homenagem que já vai rolar Mudaria até amanhecer Não tem hora pra acabar Ela pede pra tomar pro quentamento toda hora Na força do ódio ela toma Na força do ódio ela toma Na CHota Na força do ódio ela toma Na choca Paralho vai Solta aí a cachorrada em Ó o borre Comentado na rua da água Comentado na igrejinha Como o querido por ela O mais brabo DJ Vitão, ele é foda Seu grupo DJ Vitão Outro fala mal, outro paga pão, meu amor É o ALG, o cara que mais história música na internet, né?